Fala galera, a pedido de um parceiro aí, vou fazer um tutorial aqui sobre Reborn no Pw, tô aqui no Pw Fidelity Rede Baixa, e bom, pra começar, assim que você pega nível 100, você recebe uma quest automaticamente, o nome dessa quest é Glória do Renascimento, te mando falar com o General Lothar, Cidade do Dragão, vamos lá falar com ele, Quest Glória do Renascimento, depois que você fala com ele, ele vai te mandar falar com o Mensageiro do Mundo Primitivo, fica na Cidade do Dragão também, na parte norte da cidade. Obrigado. E aí E aí E aí E aí Como mensageiro do Mundo Primitivo, ele vai te mandar para o Emissário do Tempo, fica no centro da cidade, na mesma parte onde tu pega BH do level 100 e as BHs normais. Coloca o Emissário do Tempo, ele vai te dar uma coordenada e você vai até lá. No caso, Cidade Universal, o carinha dos livros lá, tá legal. Cidade Universal no topo da cidade. Chegou aqui, vai completar a quest automaticamente e ele te manda de volta para os estudantes da cidade de dragão. Mais um telefone. Falou com o estudante, ele vai te dar... Vou te dar um amuleto de HP e um DNP. Já fica aí bom para ti. Se for um servidor da Lug, por exemplo, já vai te dar um bom equipe aí. Falando com ele novamente, pegando a quest... Ele vai te dar a quest mandando falar com o Mestre do Ciclo, fica logo ao lado. Completando a quest, você ganha Pedra do Amor, Restauração. Essa é a Pedra que você vai precisar para dar o seu primeiro Reborn. Agora ela começa do Ciclo de novo. Renascimento. A Pedra já vai estar aqui. Iniciar Despertar. Clicou em Iniciar Despertar, você já deu seu primeiro Reborn. Eu não vou dar Reborn, porque essa minha conta usa apenas para BH, então vai ficar aí mesmo. E já está feito. Agora, para upar nesse primeiro Reborn, eu aconselho fazer as quests de cultivo, que vão aparecer automaticamente após você renascer. E por ser servidor private, falando rate baixa em específico, você vai conseguir tancar seus Vales da Fênix muito fácil. Então, faz o Vale da Fênix que vai upar nível 100 rápido. Se tiver outra conta secundária, ou um amigo mais forte, que te leve em uma Frost. Uma Frost do nível 1, no primeiro Reborn, ela vai te deixar nível 72. 62 ou 72? Nessa faixa não me lembra ao certo. Agora vamos ao segundo Reborn. Para o segundo Reborn, você vai precisar entrar no Mundo Primitivo. Dentro do Mundo Primitivo, a primeira coisa que você vai precisar. Você precisa ter Céu Arcano nível 6. No meu aqui já está 10, no caso. Você vai vir aqui nessa Fornalha. Caldeirão do Espelho Sagrado. Missão. Não, perdão. Habilidade Arcana. O que você vai precisar para dar o seu segundo Reborn é essa Pedra. Pedra do Amor. Recreação. Para ela, você vai precisar de 8 Sangues e Página do Céu Arcano Avançado. Para você dar o seu segundo Reborn, você tem que ter no mínimo o Céu Arcano nível 6. O que você vai precisar para pegar a Página do Céu Arcano Avançado. Pegando essa Página e com os 8 Sangues, você consegue fazer essa Pedra. E para você dar o segundo Reborn, mesmo no lugar onde você deu a primeira. Vamos ver aqui. Mestre dos Ciclos. Renascimento. A Pedra que ele vai pedir é essa. Se você estiver alimentado, já vem direto para cá. Pedra da Amor. Recreação. Aquela que eu mostrei no Caldeirão. Só clica em Iniciar Despertar. Seu segundo Reborn já está pronto. Só o Pai seja feliz. E para o Pai mesmo esquema, aconselho. As Questa de Cultivo, que vão liberar assim que você Reborn pela segunda vez. E... É referente ao livro. É referente ao livro. Livro antigo. Quando você pega nível 100 no primeiro Reborn, ele já libera automaticamente. Então você tem a opção de Acordar. Quando está com o Acordar ativo, toda XP que você ganha, absolutamente toda XP, vem para o livro. Porque ela fica armazenada aqui. Depois disso, se você quiser parar de armazenar XP, você coloca Dormir. Porque ele vai parar, sua XP vem para cá. E Upa normalmente. É... Questão de pontos. Se você der o Reborn no nível 100, você vai ganhar, se não me engano, 27 pontos. Esses pontos você pode recuperar upando com o livro antigo. Livro antigo. Meu primeiro Reborn, por exemplo, foi no nível 102. Eu tenho a opção de... De aumentar esse primeiro Reborn. Para level 103. Para isso, eu preciso juntar a experiência. A experiência necessária para evoluir. Essa daqui. A que eu tinha no personagem, antes de dar o primeiro Reborn, era essa. Então ele acumula aquela que já tinha. E junta com essa daqui. Que é a que precisa agora. Que vai ser essa daqui. Quando juntar esse com esse. E der esse total. Você consegue despertar. E aumentar o level do antigo Reborn. Isso facilita muito para aumentar seus pontos. E te dar muito ponto. É... Acho que basicamente é isso. E... Questão de up. E... Como... Por ser servidor... Por ser servidor private. Mesmo sendo hatch baixa. Para tu pegar nível 100 é bem rápido. Então... Frost. Vale da Fenix. Vale da Fenix. Vale da Fenix. E os cultivos. Rápido e fácil. No meu primeiro Reborn, eu consegui pegar nível 100. Uns 5 horas. Mas por já ter bastante contas. E conseguir solar Frost com bastante facilidade. Foi bem rápido. É... Por enquanto é isso. É... Vou esperar os comentários para ver o próximo tutorial. Obrigado aí por quem assistiu. Deixa aquele like responsa. Ajuda bastante o canal a crescer. Compartilhe nas suas redes sociais que também ajuda bastante. Obrigadão e até a próxima. Obrigado.